Estamos de volta e a Justiça concedeu liminar para que a Prefeitura de Araçatuba assuma o pronto-socorro municipal. Segundo a Secretaria de Saúde do município, os profissionais e os atendimentos serão mantidos sem alteração. A medida cautelar tem prazo de 90 dias. Com a decisão da Justiça, a administração e responsabilidade quanto a pagamentos passam a ser da Prefeitura de Araçatuba. O pagamento todo vai acontecer, toda a diretoria, os chefes que estão lá no nosso contrato estão lá no serviço. O que muda? Que a gestão do contrato, a gestão financeira aqui será feita pela administração municipal através dessa ocupação temporária enquanto ocorre o procedimento administrativo. A OSS Soluções e Gestão era responsável por três serviços. A administração do pronto-socorro municipal, da central de regulação e pelo SAMU. E para isso recebia mensalmente o repasse de recursos financeiros feitos pela Prefeitura de Araçatuba. A empresa descumpriu cláusulas contratuais quanto ao uso desse dinheiro e também atrasou o pagamento de prestadores de serviços que poderia levar à desassistência dos pacientes. A empresa foi notificada, mas os esclarecimentos prestados não foram suficientes. Segundo a administração municipal, a liminar traz segurança. Os serviços e os pacientes não deverão ser prejudicados. O serviço continua de uma forma cautelar para evitar possíveis desassistências ou alguma situação de não cumprimento de algo que possa trazer realmente a desassistência para a população. Falamos com algumas pessoas para saber como está o atendimento e a fila por lá. O atendimento hoje está diferente ou está igual? Está igual, está igual. Para mim não mudou nada. Como que você avalia, em bom ou ruim? Ah, para mim é bom. O atendimento aqui para mim é ótimo. Como que está o atendimento hoje aqui no pronto-socorro? Ah, sempre é péssimo, né? Nunca é 100% não. O atendimento em si é bom, porque os médicos são interessantes e tal. Mas eu achei assim que demora muito. Bom, nossa produção tentou entrar em contato com a organização social IMG Soluções e Gestão por telefone e até e-mail, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Tchau. Tchau.